vídeo novo gente amanhã vai sair amanhã esse vídeo aqui é se inscreve curta comenta compartilha e é isso aí gente vídeo novo amanhã esse aqui ó vai sair amanhã tô editando hoje é pra amanhã foi feito hoje esse vídeo é hoje eu tive a hora e aí eu três e quarenta e dois tá quase na hora de fazer o serviço amanhã esse vídeo sai tá gente então espero que gostem e falou